É treta, colegas, é treta! Mais um 2 em 1 pra vocês, dois babados em um só vídeo. Vamos falar do Gustavo Rocha, gente, dos irmãos Rocha, irmão de Túlio Rocha, que assumiu publicamente que ele é gay. Achei muito legal, ele fez um vídeo emocionante, assumindo que ele gosta de meninos e tudo mais. Eu vou contar tudo pra vocês. E vamos falar de Lucas Rangel, que tá chocando muita gente, porque muita gente chipa muito ele com a Francine Elke, né? Fala que tem alguma coisa entre eles, mas o Lucas apareceu beijando um outro rapaz. Babado! Vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês. É nóis! Oi, galera! Tudo bom? Mano! Mais videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, dois em um, dois babados em um só vídeo. Vamos começar com o Gustavo Rocha, gente? O Gustavo Rocha foi muito corajoso, porque a gente sabe que na internet não é fácil, né, galera? Os julgamentos das pessoas são cruéis. E infelizmente, a gente ainda vive num país muito preconceituoso, né? Um país racista, homofóbico. É muito triste. Então, ver pessoas como o Gustavo, assim, que dão a cara a tapa mesmo, que mostram quem eles são de verdade, que não se escondem, que têm coragem de assumir aquilo que são, aquilo que gostam, eu acho isso tudo muito inspirador, sabe? Eu acho que é inspirador pra várias pessoas que estão aí com medo de se assumir, né? Que gostam de meninos ou gostam de meninas, mas tem medo de se assumir, tem medo da reação dos outros. Eu acho que o Gustavo tá dando um mega exemplo, gente. De ser você mesmo, de agir com o seu coração. E ele fez um vídeo pra lá de emocionante, assumindo que ele é gay. Eu vou jogar pra vocês um pedaço desse vídeo aí, depois a gente comenta. Joga! É o seguinte, talvez esse seja o vídeo mais difícil que eu já gravei na minha vida. Tô muito nervoso, não consigo nem disfarçar isso, eu acho. Aqui no canal eu sempre brinco que a gente tem que falar a verdade, ser muito claro. E hoje eu vou ser mais claro do que nunca pras pessoas que me acompanham, me seguem, ou pras pessoas que talvez não me acompanham, mas estão chegando aqui agora. Prazer, tudo bem? Eu sou o Gustavo. Eu sempre falo sobre assuntos adversos, temas, reagindo a alguma coisa. E dessa vez eu vou falar sobre mim. Então pra mim é muito mais complicado, porque eu falando sobre a minha própria pessoa. Então se eu ficar emotivo, se eu ficar nervoso, ou qualquer coisa do tipo, eu peço que vocês me perdoem, mas esse sou eu. Sou uma pessoa um pouquinho extremamente sentimental, e eu fico um pouquinho nervoso quando eu preciso falar sobre assuntos muito delicados pra mim. Nesse caso eu já estou quase chorando, mas tudo bem. Sou uma pessoa independente, assim, desde os meus 17 anos de idade, eu acho. E pra mim é muito gratificante, porque eu sei que eu batalho todos os dias pra continuar sendo uma pessoa muito forte, entendeu? E nesses seis anos que eu estou na internet, eu sempre fui questionado sobre uma coisa que talvez as pessoas não devessem ser questionadas, porque é uma coisa muito mais naturalizada. Centenas de mensagens, milhares de mensagens recebidas a respeito da minha orientação sexual. Todos os dias eu recebo mensagens sobre isso, literalmente todos os dias. No Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, em qualquer outra rede social. Obviamente eu vim aqui pra falar sobre isso, mas pra mim isso já é tão naturalizado na minha cabeça que eu fiquei, nossa, eu realmente preciso sentar e conversar com as pessoas sobre isso, porque isso não deveria existir, entende? Eu acho justo eu vir aqui conversar e apresentar um pouco mais do Gustavo e um pouco mais do meu pensamento. Desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, eu sou gay, gosto de meninos, desde criancinha. Eu nasci dessa forma e vou morrer desse jeito. Por mais que as pessoas falem pra mim, Ah, você decidiu ser gay. As pessoas não viram gays. Elas não viram lésbicas, trans. Elas não viram nada disso. Elas são o que elas são. E eu acho muito bonito quando a gente bate no peito e fala Eu sou isso e ponto final. Não é o seu argumento contra a minha pessoa que vai me fazer mudar. Eu bato no peito, eu falo que isso é uma coisa muito feita, eu falo que eu sou gay sem problema nenhum. Mas pra mim isso é tão naturalizado na minha cabeça. Acho que agora já tá um pouco mais... Talvez vocês me perguntem como foi esse processo pra mim. Como que foi o processo de aceitação, contar pros meus pais. Eu vou contar um pouquinho pra vocês de como o Gustavo reagiu a isso. Eu tô falando em terceira pessoa mesmo. Mas como eu reagi a isso e como que eu lido com isso durante a minha vida. Enfim. Desde que eu era criança, eu sempre namorava as menininhas e tudo mais. Eu me lembro desde que eu tava, sei lá, no jardim. Eu lembro que tinha um menininho e eu... Eu lembro que eu gostava dele. Isso pra mim era meio confuso na minha cabeça. Porque não é o que me foi ensinado. E depois o tempo foi passando, fui virando adolescente. Eu sofri muito bullying na escola. Calma. Eu sofri muito bullying na época da escola. Calma. Não posso falar com a voz coisada porque senão vocês não vão me entender, né? Minha dicção, uma melhorada. Eu sempre fui o tipo de garoto que gostava de ficar com as meninas. Os meninos sempre iam jogar, sei lá, brincando de queimada ou pular corda. E isso pra mim era uma coisa que eu queria fazer. Era o que me fazia bem. Então a partir do momento que eu comecei a olhar os meninos me zoando. E eu tinha uma voz muito fina na minha adolescência. Antes de entrar na puberdade, né? Eu tinha uma voz muito fina. E os meninos me zoavam muito por isso. Muito, muito, muito. Tinha um menino que eu lembro até hoje do rosto dele. Porque ele ameaçava me bater só porque eu não brincava com os meninos. Porque eu queria ficar junto com as meninas. Lembro até que minha irmã foi me defender. E pra mim foi muito difícil ter que lidar com tudo isso sem saber o que se passava. Porque eu era só uma criança e eu não entendia muito bem como funcionava o mundo. Muito menos como eu funcionava. Enfim, o tempo foi se passando. Nos meus 14 anos de idade, eu acho. Eu percebi que eu comecei a conversar com os meninos da minha sala. Com o sentido de atração, sabe? Eles por mim e eu por eles. E pra mim era muito complicado entender aquilo dentro da minha mente. E falar, ei, pera, o que tá acontecendo com você, Gustavo? Família é ao contrário disso. As pessoas que você conhece são ao contrário. Era uma coisa que eu queria fazer. Era o que me fazia bem. Então a partir do momento que eu comecei a olhar os meninos me zoando. E eu tinha uma voz muito fina na minha adolescência. Antes de entrar na puberdade, né? Eu tinha uma voz muito fina. E os meninos são ao contrário disso. Ninguém conversa com você sobre isso. Por que que você tá gostando de um menino, sendo que o normal era pra você gostar de uma menina? Então pra mim era tudo muito confuso. Então eu trabalhei muito isso dentro da minha mente. Pra tentar deixar isso o mais naturalizado possível. Quando eu estava com uns 15 anos de idade. A minha mãe, ela viu o meu celular, viu eu conversando com um menino. E aí ela me perguntou se eu era gay. E naquele momento eu não estava preparado pra conversar com ela sobre aquilo. Eu era muito jovem. Não entendia muito bem o que ia acontecer. E o medo de ela ficar brava comigo era muito grande. Os meus pais, minha família. E eu neguei pra ela. Continuei vivendo minha vida. Sempre namorei meninas minha vida toda. Tive relações sexuais com meninas também. Até os meus 17 anos de idade, eu acho. 18 anos de idade. Só que depois chegou num momento que eu falei. Puts, não é isso que eu quero, sabe? Esse não sou eu. Talvez isso não me faça feliz da forma como eu acho que eu deveria ser. E aí nesse processo eu chorei inúmeras vezes. Eu lembro todos os dias de eu deitar na cama e chorar. Então chorar todos os dias e perguntar pra Deus o que tinha de errado comigo. E eu pedia pra ele pra que ele me mudasse. Porque se as pessoas me diziam que era errado, eu achava que eu era uma pessoa errada. Enfim, depois de tanto conversar com Deus, eu acabei entendendo que não é com quem eu me relaciono que isso vai me definir. A minha orientação sexual não me define, não define o seu caráter, não define a sua índole. Eu só quero poder amar quem eu quiser amar. E pra mim não há nada de errado nisso. Mano, que babado rosa! Gente, eu fiquei muito emocionada com o vídeo do Gustavo. Achei muito lindo, achei que ele foi muito verdadeiro, né? Muito corajoso. É o que eu falei, muito transparente. E eu acho que a gente precisa de mais pessoas como ele, sabe? Que mostram o que são, que mostram o que são de verdade. Eu vi muita gente comentando, falando, ué, mas a gente já sabia que o Gustavo era gay, que ele gostava de meninos. Mas ele nunca falou, né, gente, abertamente. Ele nunca falou, eu sou gay, né? Então eu acho que quando a pessoa fala, é diferente. A pessoa tá assumindo, realmente. E achei muito bacana. Muita gente tá, inclusive, confundindo com o Túlio Rocha, com o irmão dele, perguntando se o Túlio é. Não, gente, até onde a gente sabe, o Túlio não é gay. Quem é gay é o Gustavo mesmo. Achei incrível ele assumir. O que vocês acharam desse depoimento do Gustavo? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês, que eu quero muito saber. Tá gostando desse vídeo? Não esquece de dar um joinha. Colegas, ó, senta o dedo rosa nesse like. Eu confio em você. Confio no meu time de FB e Rosa. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos todos os dias aqui no canal pra vocês. Então se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. Ah, aproveita e ativa o sininho. Clica no sininho aqui embaixo. E toda vez que enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. Vem fazer parte do nosso time de FB e Rosa, que só cresce a cada dia. E tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas. Vamos agora roubar o número 2 desse vídeo. Que babado. E vamos falar dele que tá causando, né, gente? Lucas Rangel. Que o quê? Tava viajando com Francine Elk. Foi pra Maldivas com a Fran, né, gente? Maldivas, pra quem não sabe, é um lugar muito romântico. É um lugar que o pessoal vai passar lua de mel mesmo. É pra casal. Então todo mundo tava achando que realmente tava rolando alguma coisa entre Francine e Rangel. Mas aí, gente, o Rangel apareceu nos stories do Álvaro. Beijando um outro Lucas, que é o Lucas Guedes. Eu vou jogar essa foto, depois a gente comenta. Joga! Mano, eu tô chocada, Rosa em Cristo. Gente, deixa eu pegar aqui. Eu peguei no Instagram, alfinetei Tim. E ele colocou. Eita, olha o Lucas Rangel e o Lucas Guedes. Socorro! E aí, algumas pessoas, né, principalmente quem é fã da Fran e do Rangel, quem shippa eles, falaram que é uma questão de ângulo e tal. Que eles não estavam se beijando, que isso foi um ângulo. Mas o Álvaro, que postou isso nos stories, falou que shippa e tudo mais. Então eu não sei, né, gente? O que vocês acham? Vocês acham que pode tá rolando? Vocês acham que, de repente, o Rangel pode gostar de meninos e meninas? Pode ficar com a Fran, mas também pode ficar com meninos? Ou será que Rangel e Fran é só amizade? Qual a opinião de vocês, colegas? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês e fui!